Vamos aqui jogar mais um jogo, mais um clássico do Master System Tectoy E dessa vez vamos jogar Lord of this World Esse jogo aqui é difícil Já tem uma história grandona, vamos ler ela A severos anos atrás, após a queda do vilão do jogo Ragon Benyamin Não é esse o nome que é escrito Uma face com grande pele E no esquema de restaurar o mestre, os seguidores dele Mataram o correto rei com um sacrifício para o mal O medo sobre as torres do lugar Agora estão dando as regras, porque não tem regra Na ilha O concílio dos velhos Estão... opa, volta Vamos lá Isso aqui sabe o que esse jogo lembra? Zelda 2 Adventure of Link Esse jogo parece muito Zelda 2 Adventure of Link O que que ele falou? Eu rezo por você E se você Tiver cansado, venha cá Tudo bem Aqui é o... pra recuperar a vida, imagino eu Aqui já enfrentamos os monstros aqui, ó Cuidado com esse bicho, ó Se tu possa sair, ele desce, ó O índio... Agora que o índio sai do céu, não é da terra O peixe... O peixe sai do céu, isso é bizarro Vamos lá Eu acho que esse jogo aqui funciona com esquema de save E pelo Master System não ter save, é um jogo... Assim, jogável no Master System praticamente Olha os monstros que esses vampiros esquisitão aqui Vamos lá Pelo menos o nosso personagem não sabe nadar, pelo menos ele não mora de afogado Ai, pera, tem arco e flecha, ué Pera aí Apanhei mais do que conseguiu, mas valeu Tem um Pokémon aqui, é o Sun Slash Pra mim parece Sun Slash Vamos lá Esses vampiros, esse jogo é muito Zelda 2 Da Adventure of Link Só que eu acho que ele é melhor que o Zelda 2 Só que o nosso personagem aqui é também um Link ruivo Esse olho aqui tem no Altered Beast, se não me engano Como eu falei, todos os jogos desse Master System Ou são da Titan, ou são da Sega, ou da Tectoy E já perdemos, que legal Bem, esse jogo aqui é muito difícil Se vocês quiserem Comentarem aí, não, eu quero que você jogue mais um pouco Que esse jogo também eu jogava e nunca entendi o que acontecia Eu jogo Mas por enquanto foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Nos vemos no próximo O próximo